Na Mira da Notícia, oferecimento autoescola em plaque, o menor preço do Brasil por R$ 699, categoria A e B. Os policiais do 8º Batalhão de Polícia receberam um chamado urgente no momento que eles estavam atendendo uma outra ocorrência na prisão de dois homens. Um dos policiais do 8º Batalhão de Polícia sofreu uma tentativa de assalto. Os elementos ainda tentaram tirar a vida do policial atirando contra ele, mas graças ao colete e à prova de balas que ele estava usando, ele foi salvo por esse equipamento. Ele se encontra aqui ao chão, as primeiras informações é que pode ser que os elementos tenham tentado tomar a arma do policial de assalto. O Major Gilson, comandante do batalhão, está nesse momento conversando aqui com o seu policial, colhendo mais informações das características desses elementos que tentaram aí contra este policial. A gente vai tentar conversar com o Major Gilson, ele também acabou de chegar aqui no local, está colhendo todas as informações. A gente vai tentar saber aqui o que foi que realmente aconteceu. Comandante, a informação que teriam tentado tomar a arma do policial do senhor? Exatamente, ele estava se deslocando aí para uma audiência, foi abordado por dois elementos que provavelmente queriam tomar a arma dele, efetuaram o disparo, graças a Deus o colete segurou o tiro. Nós vamos levar ele agora, conversei com o médico do SAMU, orientou que a gente levasse ele aqui na UPA para dar uma checada que ele está sentindo uma dorzinha aqui na parte da barriga, provavelmente o choque do tiro. Está certo, isso foi um impacto, mas graças a Deus e graças ao colete, esse equipamento que o Estado disponibiliza para o policial, ele acabou sendo salvo contra esse atentado. Graças a Deus, então é importante, a gente recomenda diariamente aos nossos policiais que não deixem de utilizar esse equipamento, que é um equipamento de segurança, é igual um capacete para quem trabalha na construção civil, é obrigatório, tem que ser utilizado. Então está aqui, os policiais também irão continuar na ocorrência na tentativa de localizar também esses elementos. Estamos, as viaturas já estão diligenciando já, nós temos informações já das características deles e estão já em campo tentando pegar esse elemento. Então está aqui, os homens chegaram já atirando contra o policial, o policial se encontra aqui dentro dessa viatura, dentro da viatura do Major Gilson, ele mesmo vai estar levando o policial até o hospital mais próximo para que ele possa receber atendimento médico, já que mesmo sendo salvo pelo colete, por conta do disparo, ele ainda está sentindo dores aí em virtude do impacto que o projétil teve com a placa do colete, com o equipamento. E acabou aí, acabou sofrendo algumas dores. Mas o policial passa bem, foi um susto que bandidos tentaram tomar de assalto a arma do policial. Com imagens de Ribamau, Pastor Chico Filho, na Mira da Notícia.